Bom dia Bom dia a todos Bom dia a todos Hoje eu vou ter a grande alegria de falar com uma pessoa muito querida a doutora Janete Deste juiz aposentada do TRT4 que possui uma escola de formação a Jury Jade e que é muito minha amiga Vou ver se eu acho aqui a Janete Vamos ver se eu acho a Janete e vamos entrando Deixa eu dar uma olhadinha A Janete vai nos falar sobre a questão da estabilidade se existe se a lei instituiu ou não uma espécie de estabilidade a medida provisória 927 e como é que essa estabilidade se ajusta com aquelas que já existem Deixa eu ver se eu acho a Janete aqui Deixa eu ver se eu acho a Janete A Janete Bom dia a todos Olha aqui o Vitor o Richard Everton Bom dia a todos Daiane Muito bem Deixa eu ver se eu chamo aqui a professora Janete para nos falar desse tema tão importante que é a questão da estabilidade Bom dia Vamos ver se a Janete entrou na página da academia Deixa eu ver se ela não está na minha página Deixa eu só ver um minutinho pessoal eu vou encerrar vou ver só um pouquinho se eu acho a Janete na outra se ela não por acaso não está na minha página porque esses dias eu entrei na minha página e não era tá só um minutinho eu vou entrou entrou a Janete que bom acenar acenar para a Janete a Janete tem que pedir para entrar agora Janete tu pede para mim por favor solicita para entrar vamos ver se eu consigo te acrescentar transmitir ao vivo com Janete e bom dia Janete seja muito bem-vinda nessa live da academia é a nossa terceira live da academia sul-riograndense de direitos do trabalho nós estamos seguindo o exemplo salutar da Tereza Narras da Ione Frediani na academia nacional que de manhã também conversa sobre temas importantes vamos ver se a Janete vai conseguir entrar conectando ali a Janete que bom então a ideia dessas lives foi para a gente dividir aqui na academia sul-riograndense um pouco dos nossos estudos aproximar os nossos laços e ontem tivemos o queridíssimo nosso presidente Gilberto Stiner que está praticamente encerrando a gestão e nos brindou também com essa ideia de fazermos as lives bom dia Janete oi tudo bom? bom dia você está me ouvindo? muito muito bem me ouve bem? super bem estou super feliz em te ver o dia hoje da mesma forma hoje porque dois dias estava a gente aqui no sul com chuva hoje está com sol então que alegria dia lindo dia lindo eu até fechei a janela aqui porque tinha muito sol e ia atrapalhar um pouco é mas todo mundo já está vendo que o frio chegou aqui aqui o frio já chegou pela nossa indumentária pela nossa indumentária já dá para perceber né? dá para perceber isso aí Janete querida então assim bom dia eu estou muito feliz com esse tema que é importante que é a questão que alguns países por exemplo a Argentina já saíram na frente legislaram que não poderia haver despedidas nos 100 dias a partir da decretação da pandemia a nossa legislação não foi assim a gente não falou que é proibido despedir a gente a liberdade do empregador no âmbito da nossa legislação liberal permanece né? o direito contestativo de despedir nesse período e a gente está vendo ele ser exercido infelizmente com mais quantidade do que a gente gostaria mas o governo enfim e para toda a sociedade seria melhor que os postos de trabalho fossem fossem mantidos então eu queria assim fazer a partir desse panorama geral que tu nos fizesse um apanhado sobre o que que alterou né? a partir da MP 927 né? da decretação do estado de calamidade pública e da desse estado geral de saúde esse estado de pandemia então a palavra é contigo para te agradecer e cumprimentar as pessoas aqui já temos 22 ouvintes todos os seus amigos ó tá bom é eu tô vendo que o pessoal do júri Jardes tá chegando aí devagarinho eles vêm rindo alguns reclamaram do horário né? todos acho meio cedo mas para nós já é o segundo horário né Luciane? bom dia pessoal bom dia Luciane agradeço a oportunidade Luciane Cardoso pelo convite que me foi feito agradeço a Academia Surrutandense de Direito do Trabalho que está propiciando esses debates essas lives e eu tô um pouquinho nervosa que é a minha primeira live mas vamos lá né? eu não podia é uma honra para a academia fazer a minha primeira live espero espero não decepcionar como todos me conhecem eu estudei bastante eu não faço a mesma aula duzentas vezes duzentas vezes eu preparo então imagina um tema desse que é novo né? e como a Luciane comentou desde que foi desde que surgiu esse esse momento caótico que a gente está vivendo esse panorama de pandemia declarada mundialmente e acatada pelo Brasil internalizada entre nós e mais ainda com o decreto seis que estabeleceu como um estado de calamidade pública mais a medida provisória 927 que estabeleceu que essa situação caracteriza uma força maior é a minha primeira inquietação sempre foi a questão dos empregos eu tive várias inquietações como todos nós nós estamos todos vivendo momentos de muita perplexidade mas as duas preocupações maiores que me fizeram refletir muito foi a questão dos empregos ou dos desempregos que a gente podia vislumbrar que iria acontecer e a questão obviamente da saúde saúde de todos e no nosso âmbito a saúde do trabalhador do trabalhador empregado do trabalhador desempregado e até mesmo do empresário porque ali também temos trabalhadores e eu sempre digo que o valor que a constituição consagrou não é o trabalhador o valor é o valor social do trabalho então inclui também o trabalho desses abnegados empresários que a gente sabe que mais de 90% das nossas empresas no Brasil são de pequenas e micro empresas de pequeno porte e que estão realmente sofrendo bastante com esta situação bem o governo editou a medida provisória 927 ainda no mês de março estabelecendo várias medidas para tentar atenuar o impacto dessa pandemia no âmbito das relações trabalhistas mas as medidas foram tênues teletrabalho antecipação de férias concessão de férias coletivas medidas que poderiam ajudar e até foram por alguns empresários adotados mas que obviamente não contemplava a grandiosidade do do caos que estava se estabelecendo em seguida veio no dia primeiro de abril a medida provisória 936 e dois dias depois a 944 como o nosso tema que é a questão da extinção do contrato de trabalho eu vou comentar exatamente esse aspecto e nas medidas 936 e 944 antes porém dizendo que como a professora Lúcia disse a possibilidade do contrato ela continua existindo ela é um direito potestativo do empregador e tirando as estabilidades e garantias de emprego previstas no ordenamento que são adecenal pouco presente entre nós porque o regime do fundo de garantia foi estabelecido como regime único de proteção ao tempo de trabalho do trabalhador com a construção de 88 então temos poucos casos de se ainda tiver algum estável decenal seriam muito poucos e temos as garantias de emprego desculpe Janete só um minutinho então me diga uma coisa a questão a MP 927 como a gente falou ela não focou embora o título dela deixa eu ler aqui só para a gente fazer assim vou te fazer essa pergunta assim mais direto para quem entrou agora a medida provisória 927 ela dispõe sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública ela declara que aqui que constitui estado de calamidade pública que constitui força maior a situação que está sendo vivida mas ela não chama em nenhum momento ela fala em manutenção de postos é isso que a gente pode é isso eu acho que é bom registrar que todo esse conjunto de medidas em nenhuma delas o governo decretou a vedação às despedidas como tu bem pontuaste aconteceu na Argentina a gente não tem essa vedação o que a gente tem é examinando o conjunto de todas as medidas verificar que ali existe um fio condutor sim que é um fio que nos conduz para essa questão de evitar a despedida mas não existe vedação expressa é importante isso então por isso eu afirmei que o empregador ele continua podendo despedir claro com as consequências que a lei prevê mas ele continua podendo despedir porque não existe essa vedação nem na 927 nem nas demais mas do conjunto das medidas a gente pode sim visualizar claramente que o objetivo de todo esse desse aparato legislativo de urgência que foi colocado nessas medidas provisórias visa sim a manutenção dos empregos e a manutenção de renda até porque sem isso a economia não sobrevive né sem se respondia teu questionamento eu acho que assim essa primeira ok e assim no conjunto das limitações do direito protestativo do empregador porque nós tu estava muito bem falando da estabilidade decenal não temos mais com a difusão com a generalização do regime do fundo de garantia pela constituição de 88 que já existia pela lei de 66 e depois se difundiu nós temos algumas estabilidades do empregado acidentado do empregado reabilitado dos membros da CIPA dos membros dirigentes sindical membros de comissão de concessão prévia embora existam poucas diretores de sociedade cooperativa membros gestor do do conselho gestor do do fundo de garantia do conselho de garantia previdência social essas são as estabilidades o servidor público já é estável por outro não pela CLT mas sim pela constituição pela constituição né porque ainda alguns regimes municípios por exemplo ainda podem ter regime seletista a recente lei da Maria da Penha estabeleceu uma essa eu nunca deixo de incluir embora eu tenha feito uma pesquisa doutrinária importante e verifico que a maioria dos autores não coloca esse período de seis meses da Maria da Penha eles não colocam entre as garantias de emprego é incrível eu não sei se por causa da indefinição quanto a ser suspensão ou interrupção do contrato quanto a quem vai arcar com esse com esse valor mas a maioria dos doutrinadores não faz menção a essa garantia aqueles que me conhecem sabem que eu aprecio muito o tema da Maria da Penha então eu sempre coloco na minha classificação eu incluo mas então fora essas possibilidades o empregador estaria livre para despedir e aí eu acho que a gente pode entrar então na questão da MP 936 ainda só para fechar o tema das estabilidades lembrando que então a gente falou da lei 11.340 que é da Maria da Penha que estabelece essa novidade e que se discute muito a gente ainda teria alguma estabilidade de algum regulamento interno de empresa eu mesmo sim e as decorrentes da negociação coletiva sim o professor Gilberto está aí nos escutando nos assistindo já deveria ter notado que faltou essa aquelas decorrentes da negociação coletiva muitas vezes também se estabelecem ali algumas garantias de emprego diferenciadas em relação ao modelo legal né Janete assim ó a gente poderia comentar agora tem uma tem uma situação que envolve estágios de SIPA que é bem interessante que tem ali no artigo 17 da MP 927 né que diz assim ah pois é o artigo 17 da MP 927 ele termina criando uma prorrogação da estabilidade do SIPA que está prevista na Constituição Federal e no artigo 165 da CLT também ao dizer que as comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos então aqui realmente a gente tem uma extensão de uma das estabilidades que já estava no ordenamento e também a minha pergunta posso falar? não não Janete se as outras estabilidades eu fiquei pensando também estão mantidas né se o empregado está naqueles períodos eu entendo que sim né eu entendo que sim também eu queria fazer uma referência também a questão do layoff porque no artigo 476-A da CLT que foi introduzido em 2001 pela medida provisória 2164 se eu não estou equivocada ali foi feito um regramento do nosso denominado layoff e ali existe uma garantia de emprego e aquela garantia por três meses ela está mantida também por quê? porque a modificação que teria no artigo 476-A estava na medida provisória 927 naquele artigo 18 que durou só 24 horas que foi revocada no dia seguinte porque ele estabelecia um layoff sem garantia de emprego sem participação sindical diferente do que está no artigo 476-A e ele não poderia ser feito por acordo individual e o empregado não ganharia nada então seria uma suspensão completamente maluca eu diria e aquilo ali não subsistiu então prevalece aquela garantia de emprego prevista no artigo 476-A de três meses o que mudou em relação a esse layoff previsto na CLT foi só a questão de como os cursos de qualificação se o empregador optar por fazer essa suspensão para qualificar seus empregados os cursos só podem ser feitos de forma à distância não poderá ocorrer cursos de forma presencial mas no mais aquele ordenamento do 476-A que é um regramento bem completinho ali com os seus vários parágrafos aquele ali também continua valendo Janete assim eu vejo pouca aplicação na prática dessa suspensão do contrato para qualificação acho bem difícil porque também previa ali a participação do sindicato e tal mas é bem tênue assim também a responsabilidade do empregador de pagar enfim é algo complicado e a gente não vê nem período normal não não é é algo é algo só para a gente citar porque está realmente na legislação e no meio que foi mantido houve uma tentativa de transmudar aquilo ali mas não não vingou então ele é um regramento que ainda existe tá então isso e poderá quem sabe quem sabe nesse tempo de pandemia pode ser que é aquela regra eu fiquei pensando ontem que essa regra do 476-A ela pode inspirar o sindicato a fazer algum tipo de contratação naqueles moldes ali ou pelo menos semelhantes né acho que é uma possibilidade não seria uma boa ideia tudo são possibilidades né e seria uma boa ideia uma atuação sindical nesse sentido de garantir uma renda já que era esse o problema da MP do artigo 18 que foi declarado constitucional mas a ideia pode ser utilizada enfim com negociação coletiva bem fixada com retribuição porque é importante que o empregado tenha renda né nesse momento se a empresa tem condições de dar financeira poderia voltando um minutinho antes porque a gente eu quero entrar contigo no tema principal já vou não quero dar spoiler mas eu quero entrar contigo são tantas coisas para a gente tratar né mas é que assim essa garantia do Cipeiro eu quero só voltar um pouco porque também fiquei pensando Janete que essa do Cipeiro que está no artigo 17 eu assistindo uma live aqui do Ágora Trabalhista veio um colega juiz do Piauí narrou uma situação muito interessante porque diz assim os processos de eleição poderão ser suspensos daí a gente vê assim primeiro essa questão do Cipeiro eu fiquei pensando e se fosse de um líder de uma negociação para escolher os novos líderes do sindicato né o legislador optou pelo Cipeiro mas não optou pelo líder sindical então o líder sindical não teve esse mandato prorrogado provavelmente a gente pode ter eleições sindicais no meio da pandemia mas no Cipeiro ali diz assim poderão ser suspensas as eleições então veio um caso muito interessante no Piauí de uma empresa que era uma empresa inclusive de atividades essenciais trabalhava tinha serviços em atividades essenciais e já tinha deflagrado o processo eleitoral do Cipeiro em 22 antes antes de 22 de março que é quando surgiu a MP927 daí a empresa mantém ou não mantém porque era para e aí a empresa manteve a votação só que eram muitos empregados e aí se aglomeraram no salão lá e então teve toda uma crítica da empresa com relação a CIPA que era para manter a saúde dos trabalhadores naquele momento não entraram com mandado de segurança para suspender porque alguns diziam que não tinham condições de sair das suas casas não queriam porque eram em mundo deprimido porque estavam no grupo de risco então gerou ali toda uma confusão sobre essa eleição e no fim era o vice-presidente que se tornaria presidente da CIPA então também nem era uma coisa para digamos assim que a empresa estivesse obstaculizando a inscrição de outra chapa parece que a chapa era meio única era um interesse definido mas só para dizer assim que às vezes quando se cumpra a empresa quis cumprir aquilo ali deixar o processo andar mas ela poderia ter utilizado aqui a prorrogação que seria interessante então só para fechar o parênteses eu quero que tu já possa ir para a nossa principal questão antes disso aliás um pouquinho Janete falar um pouco da ideia de força maior porque ligando com essa história do Cipeiro veja bem no artigo 165 ele pode ser despedido e é isso que eu queria dizer é uma estabilidade que garante uma dispensa mesmo no período estabilitário por motivo econômico financeiro disciplinar e técnico você acha que continua essa parte final do artigo 165 e que esse Cipeiro poderia ser invocado pela empresa e ser invocado pela empresa ela não teria que comprovar que houve essa força maior que houve esses problemas técnicos disciplinares financeiros etc e aí eu queria que você falasse um pouquinho da força maior entende porque eu acho que atualmente a gente a força maior não pode ser um argumento automático embora a MIP fale em força maior a pandemia atingiu diferentemente diversos setores então eu queria que ao me responder já me falasse da força maior também eu acho que eu penso que sim porque se a força maior realmente estiver atingindo o funcionamento da empresa e as atividades eu entendo que sim poderia ser invocada para para essa finalidade do artigo 165 na sua parte final a força maior eu penso que é um tema praticamente central aqui nessa questão da extinção dos contratos porque no momento em que ela foi declarada dentro da MIP como a situação configurando força maior poderia haver e acho que está acontecendo para muitos entender que isso é um fato público e notório que está na MIP e que portanto a pandemia é suficiente ela por si para ensejar rupturas de contrato ou outras flexibilizações e não é assim a flexibilização possível é essa que está nas medidas provisórias contempla a excepcionalidade do momento que nós estamos vivendo então a força maior ela está regrada na CLT dos artigos 501 a 504 e sim precisa haver uma comprovação de que o fato tido como força maior definido no artigo 501 da CLT que eu não vou transcrever aqui para a gente não perder muito tempo mas ali diz o que é e nos parágrafos estabelece muito bem que a questão tem que realmente afetar o funcionamento da empresa então se não houver essa comprovação o simples fato invocado de força maior não poderá determinar a extinção de contrato em nenhuma das hipóteses eu tomei conhecimento de um fato de um empregador que emocionado com a dicção da medida provisória despediu uma trabalhadora inclusive ela estava doente não poderia nem ser despedida despediu-a alegando força maior para três ou quatro dias depois reformular o termo de concessão da despedida para a despedida sem justa causa talvez ele foi se informar melhor e percebeu até porque foi a primeira pergunta que eu fiz para ela sim mas a empresa está funcionando ela disse sim está funcionando se a empresa está funcionando a pandemia não pode ser invocada como força maior porque as atividades não foram não foram interrompidas então a força maior realmente ela tem que ter muito cuidado e e aqui eu acho que é uma questão meio óbvia mas para nós estamos acostumados às vezes a lidar com situações em que a boa-fé passa um pouquinho longe aqui é sim uma questão de boa-fé na minha percepção o empregador tem que agir com boa-fé como de fato o empregado como todos os atores sociais mas se ele não tiver boa-fé e alegar isso simplesmente a pandemia como causa para romper um contrato que ele já queria romper por outras razões só para pagar valores menores porque a gente sabe que as verbas são devidas por metade a indenização do fundo de garantia e o aviso prévio segundo alguns eu li a diretiva do Ministério Público do Trabalho fez uma diretiva específica sobre a Força Maior quem não leu eu recomendo que leia bem interessante eles foram exaustivos embora eu veja alguns aspectos com certa reserva ali mas é só para chamar atenção da importância que tem esse motivo de Força Maior no contexto atual e aí eu vou eu vou referir aqui as palavras que eu ouvi hoje essa semana foi segunda-feira são tantas lives que a gente até se perde eu ouvi de um ministro do STJ dizer e eu achei muito oportuno que a pandemia não pode ser transformada em oportunismo e aí o papel dos advogados de de aferir isso de orientar tanto empregados quanto empregadores e de um poder judiciário na análise caso a caso é que vai ficar configurada ou não a verdadeira ocorrência da Força Maior a justificar então essa essa rescisão com pagamento de valores menores que além de perder o emprego os valores que o empregado recebe ainda são menores Sim, Janete isso que tu falaste bem o empregador aproveitou para despedir a empregada veja bem esse teu exemplo é interessante porque olha só o artigo 501 e eu vou ler já que ele é tão central olha entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador então não é um ato protestativo não envolve o querer dele assim as medidas que ele vai a partir da força maior aí sim na MP 927 são unilaterais é decisão dele mas o Estado se reconhecer que aquilo ali é força maior é um acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual ele não concorreu direta ou indiretamente e aí a imprevidência do empregador não exclui a razão de força maior eu achei muito interessante ontem ouvindo também na rádio um outro programa uma empresa de turismo que tinha reserva então interessante aqui eventualmente as empresas destinarem um fundo de reserva para as situações futuras é uma questão até de responsabilidade claro às vezes a empresa vem mal e é o risco do negócio não se pode no nosso contexto brasileiro é um pouco difícil até porque nós não temos a cultura da prevenção mas é interessante do ponto de vista econômico e aqui no 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 502 o Luciano eu só te interromper um pouquinho quem sabe a pandemia que está fazendo com que todas as pessoas e as instituições se transformem quem sabe ela vai ser um estímulo para que empregadores até façam no futuro esse contingência para essa finalidade né a gente tem que ter esperança e eu vejo assim é uma mudança talvez uma mudança geral de comportamento o que realmente importa talvez buscar de novo os valores então o comportamento ético das empresas o comportamento dos empregados porque também vão ter que colaborar então isso que tu falaste da boa fé eu acho importante porque eu estou ouvindo pouca essa palavra nas lives eu acho que é importante a gente retomar um contrato de trabalho a ideia do princípio da boa fé tanto a boa fé é subjetiva boa fé em todas as suas manifestações até mesmo porque assim dentro da nossa ideia de força maior aqui no 502 e 503 ainda seguindo o que está escrito ali havia a possibilidade da redução dos salários mas até em 25% já tinha na lei então a ideia da MP não é nova já estava ali não é nova a partir de 65 dizem que esse artigo 503 que reduz 25% foi revogado por 923 isso pela lei que determina que o sindicato deveria negociar mas aí a gente tem toda a questão da 936 que trouxe a dificuldade da participação do sindicato em alguns casos sim em outros não mas no âmbito da MP 927 tudo por conta da empregada e do empregador e pelo acordo individual o que aliás o Supremo confirmou com exceção do artigo 29 e o artigo 31 que é sobre a fiscalização do trabalho e a é aí agora e assim a doença ocupacional que aliás teve uma decisão ontem do Supremo com relação a doença ocupacional enfim mas não só para fechar essa questão da força maior já que tu leu ali eu vou ler o 504 comprovada a falsa alegação do motivo de força maior é garantida a reintegração dos empregados estáveis e aos não estáveis o complemento da indenização já percebida então aqui está mais uma evidência de que precisa ter prova não basta alegar tem que provar seja o motivo que realmente ensejou e se for falsa alegação tem que restituir ao trabalhador aquilo que ele é de direito pela despedida imotivada no caso e se ele tiver alguma estabilidade tem que assegurar sim a reintegração tá e assim Janete então a gente meio conflui com a ideia da força maior mas a alegação de facto um príncipe pois então eu não aceito muito acho difícil a não ser eu ouvi alguns exemplos assim ó se veio o estado e fechou por exemplo aquela atividade econômica específica para garantir a saúde de todos mas enfim ainda assim não seria a causa imediata né a pandemia é que a causa maior no caso né essa seria a ideia que eu ando ouvindo Luciane de uma forma geral de uma forma bem geral eu te diria que não tem como caracterizar o fato do príncipe porque o estado não tinha outra alternativa em razão do momento emergencial de saúde como a gente já viu declarado internacionalmente é uma pandemia ele não tinha o que fazer ele precisava adotar essas medidas para preservar o bem maior que é a saúde da comunidade então ele não agiu por ato discricionário ele não tem nenhuma arbitrariedade mas aí é como tu diz pode ser que aconteça né de algum município algum estado desrespeitar o contexto normativo maior e tomar uma deliberação isolada em relação a uma situação que possa vir a caracterizar mas como regra eu entendo que não tem como aplicar o artigo 486 e esse esse artigo 486 a gente já vem estudando no nosso grupo de leitura lá do jurididade no grulei o pessoal estava me assistindo aí vai vai se dar conta foi o primeiro artigo que a gente destacou nas nossas leituras para que todo mundo estudasse porque a gente percebeu que ele seria um artigo que seria invocado eu procurei jurisprudência não encontrei só uma eu encontrei ontem uma decisão bem recente do dia 30 de abril lá na Bahia acho que é terceira vara uma uma despedida de 10 trabalhadores e o motivo da despedida foi invocado o fato do príncipe e aí foi anulada só que é uma decisão liminar e a juíza não ingressou na análise do fato do príncipe em si o que ela fez foi determinar a reintegração anulou a despedida porque para os outros empregados foram adotadas as medidas de flexibilização trazidas pela medida provisória 936 de redução de jornada salário suspensão e só para esses 10 eles teriam feito a despedida e alegado o fato do príncipe então na verdade a anulidade foi muito mais um ato de discriminação e era uma despedida coletiva sim está travando um pouco aqui não encontrou outras decisões janete trancou travou um pouco aqui travou um pouco aqui eu não entendi então quem ingressou com a ação foi o sindicato é isso? travou um pouco vamos ver se a janete retorna travou um pouco aqui está girando aqui internet dela mas enfim existe a súmula 443 que fala da despedida por discriminação talvez até fosse o caso de nesse caso da 443 fala sobre as doenças fala especificamente sobre a AIDS que pode se presumir uma dispensa discriminatória para o empregado acometido pela AIDS talvez se pudesse fazer uma analogia nesse caso e incluir esse tipo de dispensa nesse caso que a professora janete nos trouxe como como se fosse uma ai que bom que tu voltou eu estou comentando ai pois é eu também tu não tu tinha desaparecido aqui eu entrei em alas não mas eu continuei falando é o seguinte janete eu estou lembrando que existe a súmula 443 do TST que fala sobre a despedida discriminatória do aidético eu diria assim nesse caso houve uma discriminação indireta ou direta até como a OIT diz ali na convenção 111 a um grupo determinado de trabalhadores que fica mais atingido por uma decisão patronal que é injusta então essa é bem entrou bem na tipologia do que a OIT entende por discriminação me parece aqui então o empregador escolheu um grupo para dispensar enquanto o restante dos trabalhadores recebeu um benefício de ter o seu emprego salvo então me parece bem interessante essa linha das dispensas discriminatórias que eu também tinha pensado em comentar contigo hoje já aproveitei que a tua internet caiu e já comentei aqui então é importante essa questão mas então segue janete aqui eu acho que o fato do príncipe dificilmente vai configurar porque existe uma ação de estados municípios e união mais ou menos afinada com algumas distorções apenas mas eu acho que vai ser muito difícil de caracterizar essa situação do artigo 486 da CLT além do que janete veja bem o fato do príncipe eu preciso uma declaração judicial então é a pior opção para o empregado é quase como esses 10 aí que foram despedidos os únicos despedidos de uma empresa que salvou os outros por quê? porque eles vão depender por exemplo de que o juiz declare nesse momento de pandemia a gente voltando a trabalhar com a maior dificuldade com essas conexões que a gente está vendo que caem etc e como é que vai aguardar a prestação jurisdicional celere nesse caso da Bahia foi celere mesmo ela disse que não teve mas via de regra teria que ter uma instrução eu teria que ouvir a outra parte teria que ter um contraditório aqui e um processo judicial a gente sabe que é longo e aí a pessoa vai ser despedida até que chame o órgão público para se defender porque ele ingressaria também na ação veja é uma ação complicada porque eu preciso ouvir o órgão público até que tenha decisão e o fundo de garantia da pessoa não vai poder ser liberado ela não vai ter os meios de renda para sobreviver é bem digamos assim ruim eu diria até injusto nesse momento de pandemia esse tipo de alegação porque o de força maior vai bem ao menos diminui o fundo de garantia diminui mas o estado do fato do príncipe eu preciso ter toda uma questão provatória porque eu tenho que lembrar que aqui tem o poder público então que tem até a questão do interesse público por trato é toda uma outra discussão que dificulta não é compatível com o nosso momento essa alegação o momento é de buscar soluções que resolvam com celeridade as situações porque as pessoas precisam resolver seus contratos precisam se alimentar enfim o momento é muito crucial vamos para a 936 e na 944 que é justamente vamos atacar já direto o artigo o artigo 10 porque a gente já está nos 20 minutos finais ali no artigo 10 que criou uma certa estabilidade aqui para aquele empregado que tiver a redução salarial com redução de jornada e que tiver o contrato suspenso e o empregador se beneficiar de um financiamento público esse empregado vai ter uma estabilidade provisória no emprego isso é o que traz a 936 artigo 10 e a 944 vai dizer que o empregador que ganhar esse suporte de geração de renda que é justamente o benefício que o empregador recebe do governo ali no artigo 2 também é dito que ele não vai poder despedir então assim juntou e se criou o que se tem chamado da garantia de emprego na pandemia então eu queria que tu me explicasse um pouquinho melhor eu fiz assim um geralzão mas eu quero que tu me explique um pouquinho melhor quais são as características dessa garantia sabendo que essa garantia é uma limitação do poder potestativo do empregador o empregador não poderá despedir o empregado nesse período então Janete contigo agora o empregador não pode não pode despedir naquele período em que ele está ou reduzindo a jornada e o salário que isso é possível e também não pode despedir quando tiver essa situação de qual é a outra hipótese aqui redução do salário de jornada e suspensão do contrato a suspensão então ele tem a possibilidade de fazer essas duas de adotar essas medidas mas ele não ele não pode não vai poder despedir o trabalhador naquele período mas é uma uma garantia muito muito fraca na minha na minha opinião porque olha só mas assim a dispensa sem justa parágrafo primeiro a dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória do emprego previsto no capo do ativo 10 sujeitará o empregador ao pagamento além das parcelas decisórias de uma indenização então ele paga a indenização e aí ele pode desligar o trabalhador a indenização tem a ver com o quanto ele conseguiu reduzir de salário por no caso da redução da salária então por exemplo se ele reduziu 25% o salário dos empregados né a indenização o que que eu notei ela é modulada né é 50% isso sim ela tem uma modulação mas de qualquer forma essa é uma uma garantia muito precária eu entendo porque na verdade o que se queria era que os empregos fossem mantidos e eu acho que a penalização que existe para o caso da despedida é tão pouca que não estimula a manutenção do emprego só que se ele está se beneficiando desse programa né se ele está usando esses recursos que a que a medida provisória prevê esse benefício emergencial ele não pode então despedir os seus trabalhadores naquele período mas se ele despedir ele faz o pagamento desses valores e e fica por isso mesmo eu achei uma garantia muito fraca professora Luciana eu não sei o que que o que que te parece porque não não é motivadora né não é não é algo assim que estimule o empregador efetivamente a não despedir então mas Janete pode pensar o seguinte perde o André Jovem está nos ajudando sim ele perde as vantagens as vantagens que seriam quais ele perde aquele crédito que ele financiou para pagar em suaves prestações ele reverte vai ter que ele perde esse crédito e vai ter que pagar daí de uma forma vai ser penalizado né ou seja tipo o governo mais ou menos deu o seguinte recado se tu garante o posto de trabalho eu garanto o teu financiamento e o teu crédito nos dois salários mínimos que é essa esse suporte ao emprego da MP944 sim é o financiamento é o financiamento da fone de pagamento o governo está está colaborando mas eu eu entendo que que é é fraca essa na minha opinião é um pouco fraca essa garantia mas é o que se tem é melhor é esse benefício que foi estabelecido do que do que não ter né então se o contrato é suspenso ele ele vai ter vai ter essa garantia de 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 poder de poder de ter essa foi houve uma redução salarial ele teve o contrato suspenso e na volta ele tem o emprego garantido né então é uma é uma é uma possibilidade acho que é pouco mas talvez dentro do contexto porque a maioria das empresas não são grandes empresas né essa aqui é uma medida que vai propiciar que as empresas de pequeno porte as micro empresas que elas continuem as suas atividades e isso é saudável então isso justifica uma garantia que não é tão tão grande né é houve aqui uma ponderação penso eu de valores envolvidos porque a é importante nesse contexto que sejam mantidos os empregos ainda que com o aporte financeiro do estado mas que os empregos sejam mantidos porque as empresas também precisam permanecer produzindo sob pena de se estabelecer então sim um caos maior no nosso no nosso ambiente empresarial na nossa economia a situação é crítica a gente verifica o esforço dos empresários especialmente os pequenos em se adaptar para essa nova realidade para poder manter a atividade então a garantia também não poderia ter vindo tão maior do que essa e o que a medida provisória estabeleceu me parece que para o momento que é um momento de crise é um momento agudo de crise estabelecer essa garantia de emprego digamos assim é uma possibilidade que foi concedida às empresas para que elas se mantenham para que os empregos se mantenham e que as empresas possam sobreviver à crise porque a gente precisa pensar no depois nós estamos vivendo um momento de pandemia eu fiquei pensando ontem e depois o que vem o que nos espera e as empresas vão precisar sobreviver porque sem elas não tem emprego então também não teria como ter otorgado garantias maiores ao trabalhador do que essas que a medida provisória elegeu é o meu pensamento eu acho que é algo equilibrado não é uma maravilha mas é o que daria para melhorar a situação não só do trabalhador mas do empregador porque essas empresas também precisam sobreviver é importante que as empresas sobrevivam porque senão daqui a pouco não tem emprego nenhum nem com redução de salário e nem com garantias menores esse é meu pensamento aproveitando assim vamos voltar um pouquinho para a natureza jurídica então assim eu acho que ficou bem clara essa amarração ou seja empregador faz ou por negociação coletiva ou por acordo individual reduz salário reduz jornada tem aquela faixa que fica fora da possibilidade da negociação coletiva que é os que ganham os hiper suficientes que são os que ganham mais de 12 mil os que ganham até 3 mil também podem negociar diretamente o acordo individual mas se for negociado coletivamente enfim que essa faixa intermediária que seria negociação entre 3 mil e 135 e 12 mil com as reduções com as faixas de redução o governo entra suplementa essa baixa salarial suplementa como se trouxesse o seguro desemprego para dentro do contrato suplementa a renda que foi reduzida o governo entra com essa parte garante o emprego provisoriamente pelo tempo que for suspenso ou reduzida a jornada de trabalho o empregador ganha um benefício a partir da suspensão que é esse suporte de renda de dois salários mínimos por empregado então está fechado está amarrado aqui mas com a natureza jurídica então parece que ficou aqui bem amarrada pelo menos legislativamente na prática eu não estou sabendo bem como é que isso aqui está sendo até porque veio a pouco a portaria 10.486 que regulamentou bem esse benefício emergencial então o empregado digamos que está tudo amarrado como a lei previu qual é a natureza jurídica fiquei pensando porque a gente escreveu um trabalhinho aqui juntas e a gente estava discutindo essa natureza jurídica então vamos contar um pouquinho aqui para o pessoal as nossas conclusões porque qual é a natureza jurídica veja bem a estabilidade é para o grupo de trabalhadores que recebeu para a empresa que recebeu esse aporte financeiro então me parece que é uma garantia de emprego para a empresa como um todo para o grupo para a coletividade então uma garantia de emprego diferente ela é sui generis eu não tenho outra palavra para dizer ela é diferente porque em primeiro lugar ela é coletiva e ela depende de fatores extrínsecos e depende do contrato de trabalho que eu tenho com o empregado então ela seria uma garantia contratual e ao mesmo tempo com fatores externos que influenciam sobre ela então ela também tem uma natureza extra contratual que é a ideia que você estava falando muito bem de garantia de emprego o que que te parece Janete que a gente podia acrescentar então dessa desse tipo de garantia de emprego ela é diferente essa garantia da 936 isso porque ela não ao contrário das outras garantias ela não estabelece uma reintegração veja bem é diferente dessas todas que a gente falava no início do cipeiro da gestante as mais conhecidas do dirigente sindical do acidentado não garante essa reintegração mas garante o tipo uma dispensa uma possibilidade de resguardo do emprego de forma coletiva então é interessante a natureza jurídica dela e parece que ela é uma a gente poderia até criar aqui um outro é uma garantia de emprego atípica isso uma terceira uma terceira categoria agora ela é atípica porque o momento é atípico né Luciane ela é uma garantia reduzida né mas eu acho que a gente pode classificar ela como uma garantia de emprego provisório é uma garantia de emprego provisório sui generis né porque sui generis é o momento que nós estamos vivendo o fato de não assegurar a reintegração me parece que está muito ligado a possibilidade ou não da empresa também poder manter a sua atividade porque como o momento é muito crítico eu fiquei pensando se a empresa não consegue manter a atividade ela mesmo tendo aderido a esse programa e ela não consegue manter a sua atividade ela vai ter que despedir e aí parece que não seria razoável exigir uma reintegração porque se ela já não está suportando a manutenção da sua atividade não teria como reintegrar o trabalhador mesmo que por um período pequeno já que a garantia de emprego é por pouco pouco tempo né poucos meses mas é um é uma uma garantia menor digamos assim que foi construída a partir desse momento que é um momento atípico né os institutos que a gente tinha a gente não não tem não não contemplavam esse tipo de situação então foi preciso criar uma garantia de emprego que ganhou esse nome mas que é diferenciada porque diferenciado é o momento em que a gente vive é o panorama em que ela está sendo estabelecida agora classificação doutrinária nós vamos ter que construir né nós acadêmicos vamos ter que construir um um novo tipo e quando a gente chega na medida 944 a gente vai ver que tem mais uma ainda né então vamos falar da 944 mas antes vamos responder aqui o Everton Mazocchi que nos diz assim uma empresa pode ter empregados beneficiados pelo benefício emergencial e outros não sim a gente viu inclusive com faixas diferentes de redução etc é bem complexo mesmo e assim somente aqueles que recebem benefícios terão a garantia de emprego mas me parece que ela é coletiva também porque ela é instituída pode ser instituída para esse grupo que recebeu o BEM né o benefício emergencial ela não deixa de ser coletiva pelo fato de que ela é para todos aqueles que receberam geralmente vai ser mais de um não sei imagino que essa seja a questão principal sim uma coletividade de empresa sempre vai ter aquelas faixas ali pode ser que tem alguns que não se beneficiam sim mas ela é coletiva mas viu eu acho deixa eu ver aqui se eu consigo Everton eu acho que é o seguinte o importante é que a empresa e aí a gente teria que ler a 944 ela diz o seguinte sobre as linhas de créditos concedidas ao programa emergencial de suporte a emprego diz o seguinte aqui não poderão rescindir sem justa causa o artigo aliás o artigo segundo parágrafo 4º inciso 3º inciso 3º as empresas não poderão rescindir sem justa causa o contrato de trabalho dos seus empregados não diz só que aqueles que receberam o bem isso é uma questão de interpretação mas vamos ver aqui o contrato de trabalho dos seus empregados no período compreendido entre a data da contratação da linha de crédito desde o momento que ele receber até o 60º dia após o recebimento da última parcela da linha de crédito então me parece que aqui desvincula com a condição pessoal do trabalhador e por isso se torna uma garantia de emprego meia coletiva foi isso que a gente discutia Janete quando a gente escreveu o nosso curso a gente pensou a gente ficou nesse embrólio que o Everton nos disse mas me parece interessante essa interpretação aqui que diz o seguinte o não atendimento a qualquer das obrigações que estava o parágrafo 4º ou seja que é de manter emprego e não despedir que implica o vencimento antecipado da dívida então aquele crédito que era super que era de um incentivado que era um incentivo para o empregador até o nosso colega César Christ aqui também fala isso ele diz que tem esse efeito dissuasório ou seja dissuasório do empregador a despedir então mas Janete indo para os últimos anos a gente tem um pouco de tempo agora a gente ficou bastante nisso mas eu acho que é interessante que a gente levanta essas questões que ainda não estão muito claras essa da 944 isso fala um pouquinho da 944 já li essa garantia aqui é a mais é a mais estranha ainda do que a da 936 porque na verdade o empregador não pode rescindir sem justa causa o contrato de trabalho de seus empregados naquele período em que ele contratou a linha de crédito e até o 60º dia após o recebimento da última parcela essa sim é uma garantia coletiva mas que não gera para os trabalhadores não gera nenhum benefício direto porque o que vai implicar se ele despedir os contratos é o vencimento antecipado da dívida então aqui o empregado individualmente considerado ele não tem nenhuma garantia de permanência no emprego não tem direito a reintegração não tem direito a indenização então se o empregador recebeu esse benefício ele só vai ter como ônus o vencimento antecipado daquela dívida que ele contraiu e isso é uma esse sim é um benefício completamente diferente né e que e que traz uma uma grande novidade essa 944 então o empregador participa do programa emergencial de suporte a empregos né mas ele vai ter esse ônus ele não pode rescindir se ele rescindir sem justa causa né claro que as hipóteses de justa causa excluiriam essa essa cláusula ele vai ter como penalização não não Tchau.